Oi, oi, tuba de plantão! Tudo bom com vocês? Então, galera, no vídeo de hoje eu me desafiei a fazer um vídeo diferente aqui. Como vocês podem ver, eu estou num lugar diferente do que os meus cenários de vídeo. Estou no carro, assim como vocês podem ver, o carro está em movimento. É mesmo, é? Mas no vídeo de hoje eu vou tentar me maquiar no carro. Eu trouxe aqui a minha maletinha de maquiagens. Para me maquiar no carro, então vai ser um desafio para mim. Vamos ver se eu vou conseguir, mas acho que eu vou. Eu trouxe umas makes mais difíceis, assim, para fazer para vocês. Então, vamos começar. Antes disso, já vai deixando seu like aí embaixo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E ativa as notificações para receber todos os vídeos aqui do canal. E se tiver algum barulho aí por fora, é porque eu estou no carro, tá, gente? Se tiver uma buzina aí não vai ser culpa minha, tá? Então, eu estou aqui com a minha necessaire, tá? Eu vou fazendo os passos aí e eu vou falando um pouco para vocês como é que vai ser. Vai ser um maquia e fala, tá? Não sei se vocês estão me ouvindo, eu espero que sim. Talvez comece a chover, tá? Mas azar, vamos começar. Eu não vou falar muito, tá, gente? Eu vou mais mostrando para vocês e vou aplicando. Tomara que o carro não suje aqui, tudo. Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, vou estar aparecendo aqui para você. Então, me segue lá para não perder nada. Que eu posto uns vídeos de maquiagem lá no Instagram, umas novidades do Facebook. Então, me segue lá para não perder nada. Eu vou começar aplicando o sério, um gota de encantamento da Ruby, este daqui. Ele é muito maravilhoso, mas deixa eu... Eu vou começar aplicando esse. Ele é muito maravilhoso por causa de pele oleosa. E eu vou ficar olhando para o celular, tá, gente? Porque eu estou sem espelho, ó. Então, vai ser um desafio sem espelho no carro. Então, eu não vou olhar para vocês, tá? Mas, enfim. Isso não faz tanta diferença também. Eu vou aplicar agora esse primer da Ruby Rose, que ele... Eu sempre esqueço a palavra, velho. Ele cobre os poros, mas não é bem as palavras que eu queria falar, mas, enfim. Também não sei se vocês estão me ouvindo, tá? Eu estou com o microfone aqui, mas... Ninguém sabe, tá? Explodiu! Talvez esse vídeo fique cagado? Talvez. Mas aí não vai ser culpa minha. Vai ser culpa do carro. Agora eu vou aplicar minha base... Meu Deus, ela está suja. Minha base da Ruby Rose, que é a Natural Look. Que eu estou apaixonada nela, gente. Simplesmente in love com ela. Com a minha Beauty Blender, para não ter erro, tá? Porque senão pode ficar tudo cagado. Vou fazer uma make mais ou menos simples, tá? Mas eu vou ver no decorrer do vídeo como é que vai ser. Então, se fica feia a maquiagem, eu estou ferrada, porque eu vou para o shopping. Então, azar, tá? Mas eu acho que está bom assim. Eu não enxergo nada. Sou muito inteligente. Agora eu vou fazer a sobrancelha com essa pastinha que eu estou simplesmente apaixonada. Tipo, eu não consigo usar outra coisa agora, quando eu descobrir essa pastinha. que é o gel de sobrancelha da Miss Larry. Miss Larry, não é como é que se pronuncia. Ai, que bom que vocês conseguem ver, né? Está tudo pulando, mas enfim. Vamos ver como é que vai ficar esta sobrancelha. Essa pastinha é muito boa. Eita. Apaguei demais, eu acho. Puta vida, velho. Isso não vai dar certo. Eu errei. É muito bom, velho. Show, ficou perfeita. Próximo produto vai ser corretivo. Eu vou pegar aqui minha esponjinha. O corretivo que eu também estou viciada é o da Dalla. Esse aqui que eu testei no vídeo. Que eu vou deixar aqui em cima nos cards para vocês. Ou aqui, não sei. Mas ele, tipo, sério. Eu amei muito ele. Ele é muito maravilhoso. Então, agora a luz piorou aqui. Tudo bem. É que tem um sol bem agora na minha lateral, né? Mas olha a propaganda passando aqui do lado. Eu quero o pagamento, hein? O ônibus que passou aqui do lado. Estou fazendo propaganda. Deve estar ótimo. Cara, esse sol está me irritando. Vou bater nele. Agora, para os olhos, eu trouxe três coisitas, tá? Para me ferrar. Primeiro é sombra, que não é para se ferrar, na verdade. Essa aqui é a da Vult. É um duo de sombras. É a cor 14. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Esse aqui. Trouxe também a sombra líquida da Luizance. Da Luizance. Que eu também fiz vídeo também. Vou deixar aqui. Meu, meu cabelo está uma maravilha. Estou super apresentável aqui para mostrar. Mas, enfim. E eu também trouxe um delineador. Vai ser uma coisa linda. Vamos tentar fazer alguma coisa. Porque com o delineador é muito fácil de... Se eu não consigo nem ser em carro. Imagina. Meu Deus. Vai ficar ótimo, galerinha. Vai ser a melhor make aqui do canal. Vou pegar aqui meus pincéis. Que eu trouxe vários aqui. Para garantir, né? Qualidade. Para tentar fazer uma coisa aqui no fundo. Que eu não enxergo esse tabu. Nossa. Não aconselho de fazer isso que eu estou fazendo, tá? Agora eu vou aplicar. Até está sendo fácil. Até agora foi mais barbadinha. Vamos aplicar a sombra líquida agora. No canto interno do olho. Não enxergo se está bom. Eu escolhi o pior caminho para fazer a maquiagem. Sério, gente. É muito difícil. Sentar atrás ainda é mais ainda. Deve estar ali. Eu aposto na minha consciência e no meu poder de me maquiar sem estar vendo. Vou agora para a parte mais difícil, que é o delineador. Eu vou usar esse aqui da Luizance, que é uma caneta delineadora. Vamos lá. Cante aí comigo. Vai dar merda! Vai dar merda! Vai dar merda! Vai dar merda! Vai! Vai dar merda! Vai! Eu acho que eu vou desistir desse vídeo. Vou fazer um gatinho, tá? Vamos ver. Deve estar uma maravilha linda. Sabe que ela quer... Eu estou muito linda. Deixa eu mostrar para vocês como é que está ficando. Gente, desculpa. Vocês têm que ficar com inveja dessa minha maquiagem que eu estou fazendo. Agora eu vou aplicar o pó compacto. Eu vou usar esse aqui da Capricho. Que ele é muito bom. É anti-acne, tá meninas? Já aqui, ó. Vocês querem ver vocês aí, ó. Olha aí vocês! Não deveria ter feito isso. Gente, é muito ruim de maquiar no carro. Não façam isso, pelo amor de Deus. Vou usar blush, iluminador e contorno dessa paletinha da Ruby Rose, que é o Your Perfect Mix. Que, tipo, meu, gente, não tem outra paleta melhor para usar. Porque ela vem blush, iluminador e contorno. Eu não preciso de mais nada. Não preciso de mais nada. Deve estar uma maravilhade, beleza. Blushzinho aqui. Eu vou agora tentar passar um batom. O meu batom é da Make B. É o... O de renda. O de renda. É bem bonitinho, tá? É novo. Ó, meninas gay no meu aniversário. Deixa eu passar aqui com vocês. Poxa. Oi, motoqueiro. Beleza? O batom duro. Meu Deus do céu. Escolho o pior batom para fazer esse desafio. Agora um close. Deve ter ficado uma box. Gente, olha aqui. Eu fiz um... Um delineado para cima, galerinha. Você consegue ver aqui? Olha que belezinha, gente. É assim que se maquia de verdade. Tem que aprender aqui com a Jamila e como se maquiar. Tem que se maquiar no carro para que fique tudo uma maravilha. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o like aí embaixo. Se inscreve no canal, tá? E deixa o like. E deixa o like, tá? É isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.